Fala galinha, beleza? Gustavo e Vivi Gaming com mais um vídeo e hoje esse link é para vocês né galera É um gameplay de ano na escola, mais ou menos isso. Muito cabuloso, muito cabuloso, muito cabuloso, olha isso velho. Olha, 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 olha esse samba na escola velho. Top velho. Vamos. Até a informática aqui, olha, olha, que barba. Ok, por que não dá para passar por aqui? Começou a me deitar mais gente. Olha, espero que vocês se inscrevam no meu canal. Ajudem meu canal como é, eu vou ler mais do que vocês. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos subir na escadinha. A minha escola. Caramba, do lado de fora da escola tem até... Ah! Olha, que massa, velho. O que eu vou fazer? O que eu estou falando, não. Ele fez que eu... Eu vou em Simbábae, que me disse que eu deixei todo o ritmo. Aí, fala que ninguém pode andar com a bicicleta ali. Ele não pode ir para a bota, entendeu? Aí, se juntou para lá, a missa, a missa, a missa, a missa... Aí, pelo menos o discreto, ele vai ter que ir para a audiência. Ele não pode ir para a gente. É tudo assim. E foi isso. E foi isso, galerinha. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva-se. Fui.